Rit, eu posso te falar, só pra constar, essa Carmen Tibidô é uma tremenda vaca. Nós sabemos o que aconteceu. Eu tive a minha chance e travei. Travei numa música que eu venho cantando a minha vida inteira. E agora acabou e não há ninguém a culpar além de mim. Eu te amo, sabia? Eu também te amo. Eu 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 te amo. Obrigado.